Os invasores Pessoas às vezes se queixam que são invadidas na sua mente por pensamentos negativos pensamentos, ideias negativistas ideias pessimistas preocupações e projeções negativas o que fazer que esses pensamentos venham à tona na minha mente ou talvez eu sou um cara muito racional e fico pensando e pensando em tudo e já fico projetando o futuro e todas as possibilidades, etc e acabo sendo invadido por esses pensamentos negativos que acabam sugando toda a minha energia e acabam derramando elementos tóxicos na minha mente e nas minhas emoções impedindo a minha felicidade a minha tranquilidade minha paz de espírito conta-se que certa vez uma pessoa procurou o Baal Shem Tov o fundador do racidismo falando que ele está extremamente perturbado e não consegue se concentrar nem na reza, nem no estudo e há pensamentos avassaladores negativos, ruins que invadem a sua mente constantemente ele não consegue lidar com esses pensamentos ele está à mercê deles então, Rebbe perguntou o Baal Shem Tov o que eu faço para sua surpresa o Baal Shem Tov falou olha, eu não tenho uma resposta e uma solução para você mas se você quiser uma fórmula eu te recomendo vá procurar um discípulo meu que vive numa cidadezinha próxima Rabizeev Wolf procure-o e ele, quem sabe, vai te dar uma fórmula uma solução o indivíduo estranhou que o próprio mestre não sabia o que lhe dizer talvez o aluno lhe dissesse mas ele estava tão perturbado que ele não hesitou e saiu correndo para aquela cidadezinha ele chegou lá altas horas da noite mas não se conteve mesmo que já era tarde da noite ele procurou o endereço do Rabizeev Wolf até que chegou perto da casa dele e viu que a luz ainda estava acesa e ele estava com tanta ansiedade tão perturbado queria uma solução para os seus problemas que ele não hesitou mesmo a altas horas da noite começou a bater na porta tocar a campainha insistentemente e passa um minuto três minutos cinco minutos ele até olha pela janela e ele vê que esse tal do Rabizeev estava acordado lá e debruçado num livro mas parece que ele nem escutava e ignorava ele bateu no vidro da janela o Rabizeev até ouviu mas não abria a porta e fazia frio nevava e ventos e etc isso já virou parece uma tortura um sadismo e depois de passados cinco, dez, talvez quinze minutos finalmente então a porta se abre quando se abre o Rabizeev Wolf ele recepciona o homem com um sorriso no semblante por favor seja bem-vindo entre aqui em casa fique perto da lareira vá se aquecer eu vou lhe trazer um chá vou preparar uma sopa e dá um ótimo tratamento para ele o homem fica um pouco perplexo ele agradece muito todo o tratamento mas ele fala olha, por favor eu tenho uma curiosidade se você é tão bom tão gentil tão hospitaleiro por que você me deixou lá fora plantado ignorando o meu chamado e etc e não abri a porta disse para ele Rabizeev Wolf olha, na verdade eu queria te mostrar quem é o dono da casa quem manda aqui quem é o dono da casa o dono da casa só abre a porta na hora que ele quiser e aí ele entendeu a mensagem que o Baal Shemtov que o mestre queria indiretamente lhe transmitir quando lhe mandou para esse discípulo para esse aluno o dono da casa só abre a porta quando ele quiser você é o dono da casa então não há invasores você você tem a chave você só abre a porta no momento que lhe convém da mesma maneira ele queria lhe falar a nossa mente está nas nossas mãos nós temos a chave nós somos o dono da casa portanto a gente só deve abrir a nossa mente no momento oportuno quando a gente desejar para as coisas que nos são adequadas boas e convenientes se vem pensamentos nocivos pensamentos pessimistas pensamentos negativos eles podem ficar batendo na porta tocando a campainha insistentemente então simplesmente não abra a porta da tua mente não permita que eles entrem ignore-os fixe o seu pensamento em coisas boas em coisas positivas dedique-se a leitura estudo da Torá ou etc e não permita você é o dono da casa só abra a porta da tua mente do teu coração para as coisas que são positivas e lhe fazem bem o seu pensamento que é 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 o seu pensamento